Música Nós estamos aqui reunidos hoje para dizer para vocês Que nós temos muito orgulho da família Vieira Da história da família Vieira E que nós vamos fazer todo o possível Para manter tudo o que vocês ensinaram para a gente E que essa família seja sempre unida Uhul! Música O melhor pai do mundo O melhor amigo Um pai guerreiro Um irmão Que não é meu pai, ele sempre foi um irmão para mim Hoje a gente só tem a agradecer Por nós sermos essas duas pessoas Duas mulheres maravilhosas que somos Mães de família Guerreiras e batalhadoras O maior presente que Deus nos deu foi nossa vida E ela só é possível graças a duas pessoas Uma delas nosso pai, Américo José Que infelizmente não está mais conosco Tudo que ele me ensinou Tudo que eu aprendi com ele Tanto com ele quanto a minha mãe Eu carrego para a minha vida E vou carregar o resto da vida Porque foram ensinamentos Que me tornaram o homem que eu sou hoje em dia Pai, o que eu quero dizer para você É que eu te amo muito Eu tenho muito orgulho de tudo da sua vida Eu quero falar para você Que eu quero ser para o meu filho Tudo que você passou para mim Tudo que o Senhor fez por mim Eu quero conseguir passar isso para o meu filho A família Vieira para mim é determinação É o que a gente sabe que eles construíram Do começo de carreira deles até hoje Você é o grande homem da minha vida O homem que eu mais amo Sem você eu tenho a certeza Que eu não seria nada Eu tenho muito a te agradecer A pessoa mais querida do mundo Mais amada do mundo Que para mim é ele, meu pai, minha mãe Um homem guerreiro Embora fisicamente ausente Ele está sempre presente Em nossos corações e nas nossas mentes E por isso A sua alegria nos contagia até hoje Uma pessoa extremamente divertida Alegre, sábia e muito, muito trabalhador Eu tenho orgulho da mulher que eu sou hoje Que trabalho bastante para dar orgulho Para minha família também Para o meu pai Que era um homem muito trabalhador Então ele sempre ensinou a gente Que a gente tem que trabalhar A minha família significa união Desde o começo É estar junto É dar amor Apesar de tudo Apesar de todas as dificuldades É estar ali Apoiando Sem dúvida A minha escolha de vida Tudo que eu sou foi por causa da sua história A gente cresceu ouvindo essa história Nessa história tão legal Você é o grande homem da minha vida O homem que eu mais amo Sem você eu tenho a certeza Que eu não seria nada Tenho muito a te agradecer Hoje nós somos o que somos Graças a você Somos perseverantes Somos determinadas Somos lutadoras Tudo um exemplo Que você nos passou Aí eu me lembro do dia Que eu me formei Na UFRJ Você lá naquele No Rio Centro No auditório Todo feliz E eu fiquei super feliz De estar Essa conquista Para você Esse exemplo foi tão forte Tão forte Para nós três Que a minha mãe Que antes era uma simples dona de casa Uma mãe de família Hoje se transformou Numa grande empresária Isso tudo Olhando para você Você é o melhor pai do mundo Hoje eu posso falar que eu tenho o melhor pai A melhor mãe E a gente ama muito você Eu, meus filhos O Ian, a Larissa E assim que você viva Para sempre Eu te amo muito É ótimo fazer parte da família Vieira Obrigada por fazermos parte Dessa grande família Pai, obrigada por sermos Vieira Viva a família Vieira Viva a família Vieira Viva Ah, e vocês estão aí? Tem aniversário de alguém? Eu acho que são três pessoas E a gente quer dar parabéns Ser Melinda Meu pai, querido Antônio Vieira Que está fazendo 70 anos E o Fernandinho Que vai estar em casa Parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a família Vieira Viva Feliz aniversário Uhul